Vai ecoar o grito do povo, é a voz do morro que vem pra ficar. Olha o morro! Unidos na mensagem que desperta, avante sempre a verga. Alô, munido samba, carnaval 2020, a Unidos do Morro vem trazer a beleza de ser um eterno aprendiz. Uma grande homenagem ao campus. No nosso abre alas traremos o grande dragão do mal. Esse dragão traz as mazelas sofridas, traz a comunidade mais carente. A dificuldade de trilhar um caminho vencedor. No nosso segundo carro vem o campus, que pega essa criança, acolhe, dá ensino, um curso a seguir profissional, onde tudo clareia em sua vida. No nosso terceiro carro, uma grande surpresa, que é a chama do eterno saber. É uma grande fênix, que ela ressurge e sempre renasce, sempre renasce, levando educação a todo mundo. O morro chegou, o morro chegou! E não se apagará a chama do eterno saber. Vai ecoar o grito do povo, é a voz do morro que vem pra viver. Unidos na mensagem que desperta, a voz de sempre alerta. Vai ecoar o grito do povo, é a voz do morro que vem pra viver. Unidos na mensagem que desperta, a voz de sempre alerta.